Música Começa agora o seu noticiário semanal a respeito da engenharia inovadora. Nesta edição, a entrevista fala sobre licenciamento ambiental de postos de gasolina e como os engenheiros podem ajudar a prevenir e remediar os malefícios causados pelos estabelecimentos irregulares. E também veja mais. A reportagem da semana fala sobre cidades conectadas. Veja agora a sessão no ponto. Eu gostaria de falar com vocês sobre os serviços do CS, os benefícios que nós temos aqui nos Sindicatos Engenheiros do Estado de São Paulo. Nós temos benefícios com planta de saúde, nós temos benefícios com bolsas de emprego, oportunidade de trabalho. Nós temos benefícios muito importantes para nós, para nós todos engenheiros. Agora nós temos um benefício do CESP-PREV, que é previdência, previdência privada. Nós temos a oportunidade de ser o primeiro instituidor a montar esse programa no país. Ele é administrado pelo Banco do Brasil, ele tem uma carteira em que você tem uma caixinha sua, própria caixinha, que você pode ter o seu dinheiro lá colocado no Banco do Brasil, rendendo e tendo a possibilidade de você ter uma aposentadoria complementar. Esse CESP-PREV traduz aí um anseio nosso, de nós todos engenheiros, de muito tempo. E nós conseguimos, através de uma discussão bastante ampla, através de buscar a oportunidade, buscar um parceiro que é o Banco do Brasil e que pode garantir essa questão. Hoje o CESP-PREV é feito da forma que você entende bem rapidamente. Por exemplo, o seu dinheiro é colocado dentro do CESP-PREV, mas dentro do Banco do Brasil. Não tem nenhuma vinculação financeira com qualquer entidade, nem com o próprio sindicato. O sindicato simplesmente é o administrador, é aquele que fica olhando, acompanhando e corrigindo. Nós somos um instituidor. A quem detém esse dinheiro é seu, está numa caixinha no Banco do Brasil, onde o rendimento é maior. Nós pagamos, nós não temos que pagar a administração, então a administração, essa taxa grande de administração, não é cabida, porque nós não temos essa cobrança aqui. Então nós temos somente a parte do Banco do Brasil e que isso traz um rendimento muito oportuno a todos nós engenheiros, e os seus dependentes e agregados. Há pouco tempo, dentro de um jornal de grande circulação nacional, foi dito pelo especialista, pelo cientista que fala dessa área, citando os sindicatos engenheiros como um exemplo de investimento nessa questão de aposentadoria suplementar, complementar. Isso é importante para nós todos. Nós temos que, hoje, pensarmos para frente. Então a ideia de nós programarmos uma aposentadoria em que nós possamos estar colocando dinheiro e retirando a hora que quisermos, e sabendo qual será o rendimento depois de tantos anos, é extremamente importante a todos nós engenheiros associados, todos nós dependentes dos engenheiros que são associados, agregados e assim por diante. Muito obrigado. Dando sequência ao Jornal do Engenheiro, vamos falar sobre saúde. E de que maneira? Como é que a nossa saúde está relacionada com os postos de gasolina? A cidade cresce, a frota aumenta, precisamos de mais postos aí para abastecer os nossos veículos. E mais, esses postos também são de conveniência, tem outros serviços. E quais os perigos que estes estabelecimentos podem aí provocar no seu entorno? Para conversar conosco, estamos recebendo o engenheiro químico, João Henrique Castanho de Campos, que vai conversar conosco a respeito deste assunto. É um prazer recebê-lo aqui, João Henrique. Obrigado pela oportunidade e pelo espaço de a gente estar aqui expondo os perigos, como você disse aí, de uma área contaminada, principalmente pela má operação e pelo não respeito aos critérios de construção do posto de gasolina. Como é que começou o marco da legislação que obriga o licenciamento ambiental de postos de gasolina? Bom, antes de 2001, a gente não tinha a obrigatoriedade de o posto de gasolina, ele vai se estabelecer, de ter o licenciamento ambiental. Isto porque ele não era classificado como uma fonte de poluição ambiental. Porém, com a evolução dos casos de áreas contaminadas, principalmente pela operação dos postos, é que então tornou-se obrigatório. O Conselho Nacional de Meio Ambiente, CONAMA, publicou uma resolução, a Resolução 273, no finalzinho do ano de 2000, começou a vigorar no ano de 2001, dia 8 de janeiro, que então obrigou os postos de combustíveis que fossem se instalar a obter o licenciamento ambiental. Aqueles que já estavam instalados naquela época, eles teriam que então se adequar e obter uma licença de operação. Perfeito. Qual era o trâmite aí? Quais as exigências mínimas para um posto se licenciar? A primeira coisa é quanto ao armazenamento dos combustíveis. Então, um posto revendedor, ele geralmente, pelas normas de segurança, ele tem que ter o tanque subterrâneo. Então, esse tanque subterrâneo, ele tem que ter construído de forma adequada, conforme a norma técnica NBR 13781, e ter os seus equipamentos construídos de acordo com a NBR 13786. Esse tanque, ele tem que ser encamisado, então a parede de dentro, ela é metálica, aí ele tem que ter uma parede externa em fibra de vidro ou qualquer outro material que impeça que, havendo vazamento, atinja o solo. Ele tem que ter dentro, entre essas paredes, um sensorzinho que ele vai acusar vazamento. Assim que esse tanque acusar vazamento, para, retira e troca. Além disso, as tubulações, elas têm que ser aquelas tubulações que vão enterradas, que saem no tanque e vai até a bomba, a parte enterrada, ela não pode ser metálica. Porque se ela for metálica, eu vou ter que fazer curvas, emendas, e nessas curvas e nessas emendas, que são os maiores pontos de vazamento de combustíveis. Então, ela tem que ser de tubulação, de material flexível, plástico, nylon, e revestida. Então, ela tem que ter o material externo, ter um revestimento interno, onde também, ali nessa tubulação, nesse revestimento interno, vai um sensorzinho, que se tiver algum vazamento, algum rompimento, ele acusa também, para e troca tudo. E, além disso, a gente tem que ter os equipamentos na descarga, quando o caminhão chega, lá no bocal de descarga, tem que ter aquela câmara que evita um pouquinho de derramamento, algum vazamento no mangote, ele fica ali confinado, o combustível não perde, não é disperso no meio ambiente. A gente tem, além das câmaras, nas bombas, se você ver um dia uma bomba no posto de gasolina aberta, você vai ver aquela câmara embaixo, aquela câmara de plástico, ali também é um ponto sensível para vazamentos. Então, aquela câmera, ela vai pegar o vazamento, o gotejamento da bomba, do mangote, da tubulação, cai ali e fica confinado ali. Esses postos que tem também, os filtros de diesel também, eles têm todos esses equipamentos ali, embaixo do filtro, embaixo das bombas. Aí, quando eu tenho o vazamento no abastecimento, você chega lá, bom, o automático da bomba está quebrado, aí cai tudo o combustível ali no chão. Aí, eu tenho que ter aquelas canaletas que vão coletar, eu tenho que ter o solo impermeável, não posso ter de bloquete, de... direto, né, no solo, né, porque aquilo lá vai infiltrar. Pouquinho em pouquinho, aquilo lá vai enchendo, vai saturando e vai causar uma contaminação. Então, eu tenho que ter esses locais impermeabilizados, com concreto, aquelas canaletas que vão coletar esse líquido vazado, vai para um sistema de separação. Então, aí eu consigo separar os combustíveis vazados ali, em tambor e dou a destinação adequada. E aí, já os efluentes, né, que praticamente eles estão isentos, né, da gasolina, do óleo diesel, do etanol não, mas eu posso depois, né, fazer, destinar direto lá na rede de esgoto. Perfeito. Então, preponderantemente, a licença ambiental, ela se preocupa com vazamento. Esse é o principal, mas único problema ambiental de um posto de gasolina, ou pode ter outros? Não sei se questão a poluição do ar, poluição sonora, existem essas preocupações também? Sim. Por quê? Ela não só, o cerne, né, do posto de gasolina, é a maior fonte dele, que é o vazamento do combustível, que vai causar lá uma área contaminada, e nessa área, muitas das vezes, ela é imprópria à ocupação humana. Porém, a gente tem, como eu acabei de falar aqui, fonte de poluição das águas, né, que eu tenho os vazamentos, os derramamentos, né, vai lavar o posto. Então, essas águas, elas têm que ser coletadas, passar pelo sistema de separação desses combustíveis, e antes de jogar na rede de esgoto. Muitos desses postos têm o lava-jato, o lava-jato que tem a fonte de poluição das águas, né, você vai lavar o seu carro, lá está cheio, né, de barro, óleo, vai formar aquela borra, e aquela borra também eu tenho que separar, não posso deixar aí, para a rede de esgoto, que causa entupimento, rompimento da rede. Então, eu tenho que separar aquilo. Eu tenho a questão da poluição do ar, né, dos respiros, dos tanques, eles têm que estar numa posição adequada, para que, né, a pessoa que está do lado, o receptor, né, não respire aqueles gases que são tóxicos, né. A gente vê muito, né, aqui em São Paulo, alguns casos aí que os respiros estão na janela dos apartamentos. Então, eles têm que deslocar esse respiro para um lugar onde, né, a dispersão seja facilitada. Ou, colocar um tipo de, um tipo de controle lá, uma válvula que ele permite apenas, né, passagem, do ar, né, do ar atmosférico, quando está se esvaziando o tanque, né, ele vai ter um fluxo contrário, né, a válvula de fluxo direcional. A gente tem, no caso, a poluição sonora, que você falou, né, as bombas, muitas das vezes, já fui em vários postos, né, que tem as bombas que foram dadas a devida manutenção, mas só que, esquecem um equipamento lá, o isolador acústico, você escuta, escuta o barulho a 100 metros de distância, os filtros de diesel, os filtros de diesel tem aquela bomba que faz, né, a captação do tanque, ela trabalha sob vácuo, aquilo, os postos que abastecem com um gás natural veicular, o GNV, aquele compressor também, ele tem que estar bem isolado acusticamente, né, porque, se não, e tem que estar instalado, também existe a norma técnica que diz como deve ser a instalação desses compressores, né, para que evite o problema de poluição sonora, de vibração, então, a gente tem, né, não é, praticamente um processo industrial ali, com várias fontes pequenas de poluição que, elas acumuladas, vão causar, aí um certo transtorno. Perfeito. O Jornal do Engenheiro debate nesta entrevista como é que os postos de gasolina aí influenciam a nossa saúde e como se precaver a respeito dos malefícios que estes estabelecimentos tão aí importantes e usuais podem nos oferecer. No próximo bloco, vamos falar como a engenharia atua para prevenir, corrigir e também orientar a respeito destes perigos. Fique conosco. Nesta edição, saiba o que são as Smart Cities. O Jornal do Engenheiro publicou. Retornando na entrevista do Jornal do Engenheiro, estamos conversando a respeito do Licençamento Ambiental para Postos de Gasolina. Conversando conosco, está o engenheiro químico João Henrique Castanho de Campos. João, falar um pouquinho do profissional da engenharia que participa do processo primeiro de prevenção, segundo fiscalização e terceiro, aí quando a área infelizmente já está contaminada, da parte aí de correção. Quem é o profissional da engenharia que cuida disso? Bom, eu como engenheiro químico, eu tenho a perfeita habilitação para trabalhar no controle das fontes de poluição, no caso, na análise e no licenciamento propriamente dito dos projetos, verificando a implantação dos equipamentos adequados para o controle dos vazamentos, dos derramamentos, do controle da poluição das águas quando eu tenho a lavagem, da destinação adequada dos resíduos gerados, no caso, lá da borra da lavagem, troca de óleo, os filtros, as estopas, o pó de serra são usados nessa operação e principalmente no que diz respeito quando o dano já aconteceu, na questão da recuperação e remediação das áreas contaminadas, que esse é o papel fundamental do engenheiro químico. Porém, a implantação, a construção, a gente tem a parte das obras em si, a gente tem como profissional habilitado, o engenheiro civil, na parte de instalação, manutenção e operação dos equipamentos, a gente tem o engenheiro mecânico que ele tem toda a capacitação para estar fazendo também essa análise e esses projetos de implantação. Veja bem, eles têm a instalação, a gente tem aí uma coisa em comum, porém, tem uma diferenciaçãozinha do que é obra e do que é instalação de equipamentos. Então, a gente tem um campo para todos esses profissionais, os projetos de edificações, que todo posto tem a edificação ali, instalação de redes de água, de rede de esgoto, toda a implantação da obra em si, tudo isso fica a cargo do engenheiro civil. Perfeito. Qual é o órgão que fiscaliza, ou seja, existe o profissional que o engenheiro vai estar a serviço de uma empresa, deste órgão que o senhor vai nos revelar, enfim, mas qual é o órgão que cuida dessa fiscalização e deste acompanhamento, essa normatização aqui no Estado de São Paulo? Aqui, por força do decreto estadual 8468, ele é classificado como uma fonte de poluição, então o órgão competente para fazer a aprovação dos projetos e a fiscalização é a CETESB. Então toda vez que eu tiver algum problema de poluição de um posto de combustível, eu tenho que levar conhecimento da CETESB e toda vez que eu for implantar um posto de combustível, eu for fazer uma reforma, for fazer uma adequação, eu tenho que passar pelo licenciamento ambiental que é a CETESB que vai analisar esse licenciamento. Então, por exemplo, eu vou implantar esse posto. A prefeitura do município, ela somente pode autorizar a implantação à obra em si depois que eu apresentar a licença ambiental que ela é emitida pela CETESB. então a CETESB ela trabalha não só na parte de fiscalização das áreas contaminadas, mas também ela faz toda a análise e o procedimento, todas as exigências que são cabíveis no caso da instalação e operação dos postos de combustíveis. Ela que tem essa competência aqui no estado de São Paulo. Perfeito. Bom, você pode ver aí de casa uma verdadeira aula sobre a questão do licenciamento ambiental de postos de gasolina. Uma aula para você que está acompanhando o Jornal do Engenheiro e quer saber mais sobre qualidade de vida e uma aula para você também, engenheiro, porque na verdade isso é uma especialização, né? É um caminho aí que o profissional tem para atuar e para melhorar essa atuação é preciso de fato uma aula. E o Sindicato dos Engenheiros, né, João Henrique, ele contribui socialmente ao disponibilizar o acesso a um curso de licenciamento ambiental em postos de gasolina. Ou seja, aí focando nessa demanda que eu acredito que seja grande no estado de São Paulo. Como é composto esse curso, o senhor participa ministrando as aulas, né? E conte para nós como o engenheiro pode ter acesso a essa especialização. o curso ele é montado em praticamente três partes. Na primeira parte a gente aborda a questão da legislação, né? Dos cumprimentos legais, a obtenção das licenças, né? O procedimento que a CETESB aplica, né? Na análise dos licenciamentos. Como eu disse aqui, né? No primeiro bloco, a gente teve os casos em que os postos mais novos eles só precisavam fazer algumas adequações que são as adequações mínimas, né? Então a gente explana quais são essas adequações mínimas. E os outros postos, Qual foi o critério que a CETESB elegeu para fazer com que os postos que já estavam em operação mais antigos, eles tivessem que passar por uma reforma completa. Então a gente aborda nessa primeira fase, né? A legislação em si, todas as obrigações legais, né? Os documentos que ele precisa apresentar para a CETESB na análise do licenciamento e o procedimento. Aí na segunda parte do curso, a gente aborda o projeto em si. Como deve ser elaborado o projeto para que eu não tenha que parar no meio do licenciamento a CETESB e mandar ou comunique-se para adequar os projetos. Então você vai ter a questão da captação das águas contaminadas, a questão da instalação dos tanques, das tubulações, os materiais, as normas técnicas que eu preciso seguir para isso. E depois na terceira parte a gente fala um pouquinho dos passivos ambientais dos postos, o controle da poluição, quais são os regulamentos e os padrões de qualidade ambiental que tem que ser respeitados na questão da destinação dos resíduos, do tratamento dos efluentes da lavagem, das pistas de abastecimento, água de chuva. A gente fala também a questão da contaminação em si, como que eu vou fazer uma investigação no meu estabelecimento para determinar se aquilo está contaminado ou não e depois como que eu vou fazer, dar uma geral, isso aí é um, a área contaminada é um curso que a CETESB fala só disso, oferece uma semana inteirinha. então, a gente faz em pouco espaço de tempo que a gente tem, dar uma pincelada de como é que eu vou fazer a recuperação dessa área contaminada, dar umas noções gerais a respeito disso. O nosso curso tem essas três partes. Perfeito, e você viu como o João Henrique falou, ainda encaminha para outros tipos de fontes a respeito deste conteúdo. A CETESB sendo a autoridade pública responsável por regular, fiscalizar e orientar a respeito de licenciamentos ambientais, desta vez falando especificamente sobre postos de gasolina. O Jornal do Engenheiro termina aqui na parte da entrevista, mas eu queria que você interessado em cursos que o sindicato oferece, acessasse o nosso site, cesp.org.br. Neste momento o nosso departamento gráfico já está ajudando a você a passear aí pelo site e clicar na aba que se refere a cursos do sindicato. Tanto este em relação a postos de gasolina, certificação ambiental, quanto outros que o sindicato oferece. Você também vê aí o contato do sindicato onde você pode se informar a respeito deste e outros cursos. Professor, foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado pela prévia aula e que o seu curso aí possa ter cada vez mais engenheiros para se habilitar a atuar nessa função tão importante na sociedade. Necessitamos de profissionais capacitados nesta área. Eu agradeço aqui o espaço e me disponho aí a responder alguns questionamentos que a gente possa ter, coloco à disposição e se necessitar mais de alguma outra informação coloco à minha disposição e agradeço mais uma vez a abertura do espaço para a gente poder divulgar as questões relativas ao controle ambiental. E o Jornal do Engenheiro desta edição não termina aqui. Fique conosco e acompanhe mais assuntos a respeito da engenharia, da inovação e do desenvolvimento. Curta a página do CESP no Facebook. Fotos, vídeos, eventos à sua inteira disposição. Interaja! O crescimento desordenado das grandes cidades exige soluções. Dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico alertam. Em 2050, mais de 2 bilhões e meio de carros ocuparão as ruas. É preciso, então, criar as Smart Cities, conhecidas também como Cidades Conectadas. As Smart Cities são as cidades inteligentes. São aquelas cidades que tomam vantagem das tecnologias de informação e comunicação para a sua gestão e para a sua qualidade de vida. A tendência chamada Internet das Coisas tem como principal meta conectar quase tudo à rede mundial de computadores, desde o sistema semafórico, latas de lixo e até a luz da rua, que à noite seria programada para iluminar totalmente apenas com a presença de pedestres, captada por sensores online. Para que a gente possa tomar vantagem de todos esses sistemas embarcados, é fundamental um sistema muito robusto de comunicação de dados. Por isso que a internet pública é tão importante nessas horas. O especialista também afirma como estão as condições técnicas e políticas para a efetivação das smart cities no Brasil. A condição necessária para que a cidade seja inteligente é uma boa infraestrutura de comunicação de dados, bem como energia. A partir disso, em várias frentes, mobilidade, lixo, água, segurança, turismo, educação, saúde, você faz uso de sensores, sistemas embarcados que de forma cinérgica e coordenada com os gestores públicos e muito contribuem para a melhoria da gestão dos serviços públicos e da qualidade de vida dos seus cidadãos. O surgimento das cidades conectadas exige a implantação da internet pública que é o acesso ao mundo online em todos os pontos de uma cidade. É um problema estrutural no Brasil os investimentos em banda larga. Apesar de a gente ter crescido muito em número de acessos, são 54 milhões de brasileiros com acesso à internet fixa. nós temos mais aparelhos celulares do que seres humanos do país. A qualidade do serviço prestado e o custo desse serviço ainda é muito alto. E a única razão para tal fenômeno é uma falta de infraestrutura adequada que deve ser uma prioridade. E se o brasileiro reclama da qualidade do serviço de internet 3G, como está a implantação do 4G? Quando a gente fala de tecnologia 4G, nós não estamos falando de voz, nós estamos falando de dados. O foco principal da tecnologia 4G são os smartphones, os tablets e os laptops. Existe uma oportunidade de a gente oferecer com a tecnologia 4G um serviço melhor que no 3G, tomando vantagem dos grandes eventos e de uma política recente mais afinada com a modernidade dessas tecnologias. Mas, infelizmente, a tecnologia 4G não vai resolver ainda o nosso problema estrutural que é de investimentos em infraestrutura de banda larga. Investimentos esses que são da ordem de bilhão de reais. Para saber mais a respeito das soluções inteligentes para os problemas do crescimento urbano desordenado, acesse o nosso portal na internet. Associe-se ao CESP pela internet. Juntos, somos mais fortes. o CESP do CESP do CESP antropólogos ao CESP duping pico pico tupo pico Transcrição e Legendas Pedro Negri